Então, eu vou apresentar sobre a síntese de CAI, que é o hidrato de potássio, portada em cinza de casca de arroz, pela obtenção de biodiesel, pela esterificação de ácido oleico e metodologia reacional. Meu nome é Leidiane Helena Sovalai e a orientadora foi Ana Brígida Soares. Desculpa o cachorro no fundo, pode passar. O petróleo, como a gente sabe, é um adotivo não renovável que causa diversos impactos ao meio ambiente e agrava o efeito estufa, desde a perfuração até o seu refino. E por isso que é importante estudar meios alternativos de energia, como por exemplo o biodiesel, que vem sendo implementado cada vez mais. Desde 2008, a ANP implementou a obrigatoriedade da adição de biodiesel ao diesel. Atualmente, a gente tem 13% da adição. E a previsão é que até 2023 a gente tenha 15%. A obtenção de biodiesel, de uma forma geral, é a mistura de um óleo vegetal ou uma gordura animal, com etanol ou etanol, sob a presença de um catalisador. O uso de catalisadores heterogêneos é muito importante, porque os catalisadores heterogêneos, eles, além de não, eles ficam numa fase diferente do reagente. Então, eles não ficam absorvidos nem na parte do óleo, nem na parte do álcool. E são sólidos, então eles são facilmente recuperados. Mas eles são um pouco economicamente inviáveis. Então, a gente utiliza como suporte materiais menos custosos, né? Como, por exemplo, a casca de arroz, que é um subproduto muito volumoso na indústria do arroz, que pode ser utilizado para diversas funções, como, por exemplo, a geração de energia. Pode passar. O objetivo, então, principal é verificar o processo da esterificação do ácido leico, utilizando o catalisador, e obter o biodiesel, né? Então, a gente tinha o objetivo de impregnar ele na casca de arroz, obter o biodiesel, revisar a literatura e aprimorar a metodologia. Pode passar. A nossa metodologia foi dividida em quatro etapas. A primeira parte é o tratamento da casca de arroz. Hoje, a gente lavou para remover as impurezas. Em seguida, elas foram para a estufa. Depois, foram para a múfla, onde foram calcinadas e maceradas. E aí, foram denominadas cinzas de casca de arroz. A segunda parte é o preparo do catalisador, onde as cinzas de casca de arroz foram impregnadas com solução 35% massa a massa do iodeto de potássio, onde eles ficaram no roto evaporador. Depois, foram para a estufa e, novamente, para a múfla, para serem calcinadas. Em seguida, foram para a malha 60 metros, para poder ser peneirada e aí aumentar a superfície de contato. A terceira parte é a obtenção do biodiesel, onde a gente colocou metanol e etanol numa proporção 1 para 10 e 2,5% do nosso catalisador em reação de 6 horas a 60 graus Celsius sobre a agitação contínua e refluxo. E depois disso, a gente obteve o biodiesel, lavamos ele com cloreto de sódio saturado para poder dividir melhor as fases, e depois colocamos o sulfato de magnésio para poder tirar todo o excesso de água. A quarta etapa é a quantificação de biodiesel. Depois, a gente pegou uma grama da amostra do biodiesel e adicionou uma proporção 1 para 1 de álcool e éter para poder ser titulado com KOH. E aí a gente teve o índice de acidez e a taxa de conversão. Pode passar, por favor. Então, de acordo com a literatura, a casca de arroz é composta por 48% de celulose, 23% de lignina, 20% sílica e algumas impurezas. Depois que a casca de arroz é calcinada, ela fica praticamente sílica pura. E isso aumenta a nossa superfície de contato, como vocês podem ver na foto aí do lado, aumenta a porosidade, o que aumenta também os sítios catalíticos do nosso catalisador. Na literatura, a gente tinha visto que, de acordo com o Welling, Rie e Rai Tauli, não sei se é assim que fala, mas eles testaram o biodiesel utilizando o KI, suportado na alumina, e eles tiveram bons resultados. A gente utilizou a reação de esterificação de Fischer, que é amplamente utilizada na indústria, onde, basicamente, você vai ter um ácido carboxílico e um álcool na presença de um catalisador, e aí vai formar o éster. E uma vantagem dessa reação é que ela tem como único subproduto a água. Pode passar. A gente titulou... É a gente e eu, né? Eu titulei pelo método 100, ASTM, ANP e pela BNT, onde todos estabelecem o limite máximo de 0,5 miligramas de KOH por grama. E eu fiz os cálculos aí, como vocês podem estar vendo na imagem, onde o índice de acidez foi de 139,04 miligramas de KOH por grama. Uma taxa de conversão de 21,66%. Vou pedir para colocar o vídeo rapidinho, só para fazer um parênteses. Pode clicar aí. Se for, né? Aí. Aí. Desculpa, gente. Minha internet está bem estável hoje. Melhor você continuar com a apresentação, Leidiane, porque faltam três minutos. Beleza. O vídeo mostrava, porque eu peguei um pouco do meu biodiesel, um pouco do diesel comercial. E aí a gente acendeu, fez tipo um pavio, e acendeu para ver a queima, né? E aí no vídeo dava para ver... Aí, ó. O meu é esse daí do canto da esquerda, no caso. Aí dá para ver que na queima, o biodiesel, ele apresenta bem menos fuligem do que o diesel. Mas isso não mostra nenhuma superioridade em relação ao biodiesel, porque, óbvio, tem mais parâmetros, né? A serem analisados. Mas eu achei legal fazer esse teste aí para poder mostrar. Ali, ó. Está vendo? Sai mais fuligem. Era só isso mesmo. E agora para a conclusão, vou finalizando por causa do tempo, tá? E para concluir, a gente viu que... Eu vi que o biodiesel realmente, né? É um método eficaz. A casca de arroz também pode ser utilizada como um suporte. Contudo, eu tive um resultado negativo, porque a taxa de conversão foi 21,66%. Acredito que por conta da pandemia, né? Porque a gente teve pouco tempo, eu tive que alterar toda a minha metodologia para o menor tempo possível para poder obter resultados. Então, talvez por isso foi a ineficiência do meu processo. Eu já fiz esse processo anteriormente, outros trabalhos do IFES, e a gente teve uma taxa de conversão superior a 95%. E é isso. Tem uma foto de mim voltando para o laboratório. Fiquei muito feliz depois de tanto tempo. Ok, terminou aí, Giane? É isso. Vou abrir aqui a minha câmera. Primeiro, parabenizá-la, né? Você acabou até com alguns segundos antes. Como o Jade Elson ainda não apareceu, né? Eu vou seguir com a avaliação dos trabalhos. Eu gosto demais de falar a respeito de reações de esterificação, porque eu também fiz reações de esterificação uma parte da minha dissertação de mestrado. Primeiro, eu vou começar no seguinte. Você disse que você pode fazer reações de ou esterificação ou transesterificação a partir de etanol e metanol. Por que é mais usado etanol do que o metanol? Porque o metanol é mais tóxico, né? No caso, eu utilizei o metanol mesmo, porque a taxa de conversão dele é maior, ele é menos caro, né? Menos custoso. Então, eu utilizei o metanol, mas o metanol tem essa desantaia, né? Que é a toxicidade dele. E também ele não é diferente do etanol. O etanol é brasileiro. Sim, o etanol, ele é largamente utilizado, mas o metanol, ele tem esse inconveniente porque ele é bem mais tóxico e também mais reativo. reativo. Então, por isso que as taxas de conversão são bem maiores quando você compara etanol e metanol nas reações tanto de transesterificação quanto na reação de esterificação. Então, talvez, se você for continuar o trabalho, avaliar, né? Por exemplo, se você pegar uma série de álcoois, desde um, dois, três, até quatro carbonos e se tiver mais disponível lá no laboratório, fazer uma avaliação da taxa de conversão com cada um deles. Apesar de que a gente já sabe em partes como que vai ser o comportamento, mas é interessante também. Eu acho que você falou muito rápido, eu acabei não pegando. Você levou a casca de arroz para lavou, ela ficou, foi seca, depois ela foi para múfla. Qual foi a temperatura de calcinação? Foi 300 graus Celsius. Não, peraí. Deixa eu só relembrar aqui. A temperatura foi 500 graus Celsius por três horas. Ah, tá. É, porque para calcinação você começa com temperaturas mais elevadas, né? Porque senão você coloca lá na estufa e deixa lá. Calcinação você precisa ir para a questão do método da impregnação. Você começa lá, pelo menos, com base em 400 graus Celsius, porque senão você não consegue fazer uma impregnação. E aí, com os sítios reativos, fica mais fácil também. E só para a gente poder finalizar, por causa do tempo também, a gente não fala que foi resultado negativo. São resultados. É. Talvez a metodologia utilizada não tenha sido a adequada para, tanto para a reação química, quanto para você poder quantificar. Por quê? Quando você faz titulação, ok, é uma metodologia de obtenção de resultado simples e fácil, porque é muito fácil você fazer isso no laboratório. Mas as quantificações via úmida, nem sempre você consegue resultados expressivos, porque você tem uma taxa de erro muito grande. Então, quando você aprimora a sua metodologia, e usando principalmente equipamentos, é muito mais fácil de você conseguir fazer uma quantificação. E aí, por via úmida, você tem os seus erros, você tem o erro do operador, porque ter ficado um tempo fora do laboratório, você acaba ficando realmente enferrujada, sem um pouco mais de experiência. Então, é muito necessário. E nesse tipo de análise, com reações de esterificação e de transesterificação, é muito comum você usar um CG, um CGMS, porque aí, além de você quantificar, você também pode saber qual é o produto que realmente foi formado. Sim. É, mas eu acredito, porque assim, biodiesel é demorado, e tudo a gente teve que diminuir muitos tempos. Por exemplo, a reação era para ser oito horas, acabou sendo seis. Então, isso não está no resultado. Isso, as reações são lentas mesmo. Você tem... As primeiras reações, no mínimo, que você tem que fazer são oito horas. Quando você vai aprimorando a metodologia, você até pode diminuir. Mas ter começado com seis horas, já é um tempo abaixo daquele esperado para as reações de esterificação. muito bom o trabalho, parabéns. Espero que você continue e modifique a metodologia que você vai conseguir obter resultados bem interessantes, porque as reações de esterificação, beleza. Já são muito faladas na literatura. Agora, você usando um tipo de catalisador diferente e sendo um subproduto, excelente. a intenção era testar várias possibilidades, mas acabou não usando o tempo. Mas ainda tem o próximo ano. As coisas começaram a melhorar agora. Tá bom. Parabéns. Obrigada por você. E vamos para o próximo. Aí, se você quiser, pode deixar a câmera desligada, tá bom, Leidiane? Deixa eu só olhar aqui quem é o próximo. o Saulo. O Saulo já tinha até testado também, né, Saulo? Sim, sim. Testei aqui e deu certo. Isso. Aí você abre a sua câmera, projeta, eu vou fechar a minha câmera e o meu áudio e quando faltar um minuto, eu te aviso. Tá bom. Bom? Quando você estiver pronto, você só me avisa, que aí eu começo a contar o tempo. Tá aparecendo aí? Ainda não. Tá só a sua câmera ou eu que tô. Você colocou para apresentar? Coloquei. Para compartilhar a sua tela? Calma aí. Isso. Isso. Como você está nesse formato, acho que dá até para você colocar no modo de apresentação mesmo. Tá, Saulo? Sim. Só que eu vou ter que voltar aqui por causa que tem que trocar a tela, né? Para poder mexer. Foi? Agora foi. Moda apresentação, certinho? Certinho. Vai começar? Sim. Então, vamos lá. Me chamo Saulo, abril Almeida da Silva, fiz esse trabalho juntamente com a Jaqueline, Rodrigues, Sinder, e com o orientador Luciano Menini. Eu vou falar um pouco de incorporação do óleo fixo extraído de resíduos agroindustriais em formulação farmacêutica. Introdução justificativa. O resíduo de indústrias alimentícias, ele pode conter substâncias importantes, muito de alto valor. E empregado, tecnologia apropriada, esse resíduo pode virar subproduto com valor para o comércio. Nós pegamos o resíduo e ele é da graviola. A graviola é, a maioria da parte dela é semente, fragmento de polpa e polpa, sendo que 80% do peso da fruta é semente. E aí, visto com essa ideia, a gente resolveu fazer esse trabalho. na resolução da diretoria do colegiado RDC 222 barra 2018 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, ela fala que toda empresa que tem descarte de produto, ela tem que ter um descarte controlado, um descarte certo para que não atinja o meio ambiente. E aí, com isso, também foi mais um motivo da gente fazer esse trabalho. A área de aplicação para o aproveitamento de resíduos farmacêuticos, que aí dá para fazer creme e outras bases emulsificantes. O objetivo desse trabalho, buscar alternativas viáveis e diferenciadas de aproveitamento de resíduos, tendo em vista interesse no ramo farmacêutico por óleo fixo extraído da semente. extrair e caracterizar o óleo fixo obtido da semente, dos resíduos agroindustriais, da graviola, para a utilização desses óleos em formulação farmacêutica. O material e método que a gente foi utilizado. A preparação desse resíduo, a gente pegou a polpa com a semente, fez a retirada da polpa para que só fique a semente e logo em seguida a gente colocou essa semente para secar. Ela seca e ela começou a ser seca na temperatura ambiente, depois a gente colocou a estufa a 40 graus para ela terminar a secagem e aí a gente fez a extração do óleo com prensagem e extrusão a frio. Logo em seguida, depois da retirada desse óleo, a gente levou ela para centrifugação e filtramos elas para tirar todo o resíduo que possa ter caído no óleo. Depois, logo em seguida, a gente tirou uma porcentagem desse óleo para fazer a caracterização química e física, fisico-química do óleo, fazendo como? A fração sabonificável do óleo, o perfil cromatográfico dos ácidos gráficos no CG. A outra parte, a fração insaponificável, o carotenoides e o V. O resultado de discussão, o perfil cromatográfico do óleo fixo de graviola, a gente teve como componentes majoritários, ácido oleico, ácido linoleico e ácido palmítico, os três majoritários. E cada um deles tem uma importância, igual o ácido oleico, ele permite uma maior espalhabilidade e uma penetração melhor de alguns agentes ativos que estão presentes naquela emulsão. Já o ácido linoleico, ele é importante na parte de composto de manutenção da barreira da pele, que é aquele famoso cebo que a gente fala. Sem essa barreira, a pele vai ficar toda escamosa e seca, além dele ter um agente anti-inflamatório. O ácido palmítico, ele ajuda na impermeabilização da pele, além de ser muito usado na parte farmacêutica como emulsificante. Na propriedade fisioquímica do óleo, ela é feita para quê? Essa propriedade fisioquímica. Para garantir a qualidade do nosso óleo, porque pode ocorrer alguns lugares, pode ter alguma alteração e isso aí a gente não quer. E aí a gente fez alguns parâmetros. O parâmetro de refração, o índice de refração, a de densidade, o índice de sabonificação, o índice de acidez e o índice de peróxido. O índice de refração e de densidade é para garantir a qualidade do produto realmente, se não teve alteração. O índice de sabonificação, o de acidez e o de peróxido é para garantir que o produto não teve alteração nenhum. Então, esse a gente tenta comparar com produtos que já tem no mercado. O desempenho da emulsão em teste de estabilidade fisioquímico. Esse índice para avaliar o estado de conservação da nossa emulsão, do nosso creme, ela foi feita de duas formas. A forma A foi feita a vaselina, que é a tradicional, que ela foi usada como padrão, e a A1, que a gente fez o nosso óleo de graviola. Como podemos observar, o pH ele manteve bom, foi um pH bom, por quê? Porque o pH da pele é entre de 4 a 6,5, então ele está na faixa etária ideal. Na parte de parâmetros, de centrifugação e de estresse térmico é relacionada à estabilidade do produto, se ele está realmente estável. E aí fizemos com 1.000 RPM, com 2.500 RPM e com 3.500 RPM. Com 1.000 RPM não teve nenhuma alteração, 2.000 também não teve, já 3.500 tivemos uma alteração relacionada à sedimentação. Uma pequena, como posso dizer, separação. desse produto. Já no estresse térmico, a 40, 45, 50, 55, não tivemos nenhuma alteração. Já a 60, tivemos alteração relacionada ao aumento da fluidez, ele ficou mais fluido. Então é aconselhável, quanto para vaselina, quanto para o óleo essencial, é aconselhável você guardar abaixo de 60 graus. E aí, com isso, a gente pode concluir que foi possível obter o óleo fixo da semente de graviolas no método de extrusão, com rendimento de semente relativamente na literatura. Os óleos fixos apresentaram uma composição ácido dos graxos com carácter emuliente, oleico e linoleico, representando mais de 70% da composição da graxa, resultando dos testes de formulação contendo óleo fixo como substituição de insumo sintético, mostrando que o óleo fixo pode ser potencialmente, como podemos observar aqui, ele teve um potencial muito bom para ser substituído a vaselina, a vaselina líquida, nesse sentido, pode-se concluir que os óleos fixos de semente de graviola obteve a partir do resíduo de água indústria são potencialmente úteis para o uso de excipientes farmacêuticos, o que justifica o Estado para a determinação de segurança e toxicidade desse óleo fixo. Quero agradecer a FAPS e o IFES e aqui estão as referências bibliográficas. Prontinho. Obrigado. Parabéns, Salvo. Você passou alguns segundinhos, mas como você já estava no final, eu acabei nem te interrompendo. Desculpa. Não, tudo bem. Salvo, eu gostei demais do seu trabalho, muito mesmo. E só, acho que um ponto inicial para a nossa conversa é porque graviola, a gente não tem uma vocação de graviola aqui no Estado. Da onde surgiu esse interesse pelo óleo da graviola? Qual agroindústria, qual região que você está inserido para pensar no óleo essencial da graviola? É porque eu sou do Campos Alegre e aqui, aqui por perto, tem uma agroindústria que mexe com polpas de espolpamento de frutas. E aí, a gente preferiu pegar o de graviola porque estava sobrando bastante resíduo. E aí, a gente preferiu pegar ela, já tinha lido algumas coisas e deu certo. Fizemos isso aí. Ah, entendi. É porque talvez não tenha ficado isso muito claro na justificativa do seu projeto, o porquê do interesse da graviola. Entendi que era em agroindústrias, entendi que vocês estavam usando o resíduo de uma agroindústria, mas o porquê que vocês escolheram a graviola talvez não tenha ficado muito claro. Porque tem muitos trabalhos que apresentam através de Goiaba, e aí a gente preferiu a graviola também para mudar um pouco, para não ficar na mesmice. Não, eu gostei porque vocês fizeram esse trabalho só agora durante a pandemia ou ele era de antes? Porque pelos resultados vocês já têm algum tempo com esse trabalho, não é de agora. Isso aí, ele já vem tocando, a gente já vem tocando ele antes da pandemia. Ah, tá, porque eu ia falar, gente, não ia ter dado tanto de defeito tanta coisa, principalmente porque a gente ficou um tempo, né, assim, para o laboratório e tal. Vocês tiveram a comparar o produto só com a... Ai, Jesus amado, com... Meu Deus do céu, acabei esquecendo o nome aqui agora. A vasilina líquida? A vasilina. Além da vasilina, vocês compararam com algum outro produto? Porque realmente eu não conheço nenhum produto que seja a base de graviola. óleo essencial da de graviola. A gente não comparou, a gente pegou realmente só a vasilina, porque ela que é usada, né, para fazer essa parte de creme, né? É ela e tem mais um outro produto que eu não me lembro qual é. Mas ela é usada nessa parte, aí a gente pegou ela como comparativo. E deu certo. Deu certo. Sim, eu gostei. Sim, eu gostei e até a minha próxima pergunta é qual daqueles ácidos gráficos que foram majoritários na caracterização de vocês, né? O oleico, o linoleico ou o palmítico, que você atribui essa estabilidade do seu produto? Como é que é? Eu não entendi a pergunta que foi cortando o áudio. Qual dos ácidos gráficos majoritários que vocês encontraram lá na caracterização? O ácido oleico, o linoleico e o palmítico. Qual desses você atribui a maior estabilidade do seu óleo essencial extraído lá da semente da graviola? Porque nos testes de estabilidade ele foi bem estável, assim, né? Com os resultados muito bons, bem satisfatórios e com uma possível aplicação. Sim. Olha, não tem como falar qual é o melhor porque todos ele englobado é ele que dá o produto, entendeu? Mas o mais majoritário que foi, foi o oleico. O oleico que foi o mais majoritário porque todos englobam o produto, então não tem como eu te falar esse aqui realmente que deu a estabilidade, só esse aqui. Não, todos, como é uma cadeia, isso aí ficou, ele fica muito bom. não vou saber se você falasse e só tem ele. Não, assim, os três majoritários, né, já ficam ali mais de 60%, então, mas, assim, pela minha experiência, eu acredito muito que a questão da estabilidade venha muito do ácido palmítico. Palmítico. eu dei umas lidinhas, mas ficou aquele coisa meio assim, ele, porque ele é bastante para a instabilidade, impermeabilidade, impermeabilidade. Então, eu, eu, eu atribuiria, é, eu atribuiria, assim, a questão do ácido palmítico para a maior estabilidade do produto, né, e até como você disse que, é, seria interessante que esse produto fosse guardado até 60 graus Celsius, né, então, o ácido palmítico provavelmente tenha contribuído bastante para a estabilidade. Sim. E vocês têm perspectivas? Nossa, eu já tenho que terminar aqui, porque senão não vai dar certo. Só para a gente finalizar. Agora, eu tenho que ver com o orientador se ele realmente vai querer tocar aí para a aplicação talvez de um mestrado, alguma coisa, ou se vai parar por aí mesmo, se a gente vai tocar para o mestrado. É porque eu, não me vejo muito seguindo nessa área agora de creme, eu já me vejo seguindo mais em outras áreas também, que eu já tenho tocando outro projeto. É uma pena, porque o trabalho ficou muito bom, muito bonito, da publicação, e se fosse continuar seria bem interessante, né, analisar algumas outras coisas. Sim. Tá bom? Obrigada, Saulo, é porque meu tempo já acabou, você pode fechar a sua câmera e agora a gente vai lá para o trabalho da Viviane Moitim. Viviane? Sim, boa tarde. Sim, boa tarde. Coloca a sua tela para apresentar, por favor. e aí quando você estiver pronta, compartilhar a sua tela, né, quando você estiver pronta a gente acho que você vai ter que voltar e colocar lá na primeira. Isso. Enfim. Já pode? É, tá todo mundo visualizando bem? Tá visualizando certinho? Pra mim tá tudo tranquilo, se alguém falar alguma coisa, mas eu acho que tá dando pra todo mundo ver. Então, acredito que todo mundo esteja vendo, né? Podemos começar assim. Tá bom, marcando o tempo a partir de agora. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Eu sou Viviane Moitim, sou do curso de Ciências Biológicas pelo IFES Campos de Alegre e o meu trabalho tem por título Síntese de Compostos Oxigenados Derivados do Adoxal e o Estudo da Atividade Bactericida. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a catálise. A catálise, ela teve início a partir do século XIX e no Brasil ela começou a ser introduzida em meados dos anos 60 tendo-se em PQ como pioneiro, né? E a catálise é dividida em dois grupos, né? O grupo homogêneo e o grupo heterogêneo. No grupo homogêneo nós temos o substrato e o catalisador na mesma fase e no grupo heterogêneo eles apresentam fases distintas. E pensando nisso nós escolhemos para estudo o substrato o adoxal. O adoxal ele é um aldeído aeronático muito utilizado pela indústria principalmente a indústria de cosméticos e pela indústria de perfumaria, né? pois ele pode apresentar um aroma assim frutado amadeirado que é muito interessante e por ele ser um aldeído ele possui assim atividade antifúrgica e antimicrobiológica que nós utilizamos o produto derivado da oxidação do adoxal frente a bactéria estafilococcus aureus essa bactéria ela é uma bactéria cocóide gram-positiva ela pode ser uma bactéria aeróbia e aeróbia facultativa e ela está muito presente na microbiota nasal e na pele humana porém em contato com alimentos ela pode produzir enterotoxinas causadores de infecções alimentares e o uso indevido de agentes antibióticos vem causando o surgimento de cepas multiresistentes o que é interessante e está bem assim sendo bastante atual assim na nossa realidade o surgimento dessas cepas multiresistentes e o que é interessante o estudo e o avanço de novos produtos capazes de inibir essas bactérias já que os conhecidos atualmente já estão perdendo sua eficácia bom e com isso nós temos por objetivo obter o produto da reação de oxidação duodoxal via processo catalítico e avaliar sua atividade biológica frente a estafluococcus aureus bom os testes eles foram realizados no laboratório de fitoquímica e catálise e microbiologia do IFES Campos de Alegre e os testes catalíticos nós realizamos sobre um sistema de refluxo onde nós utilizamos um balão bitubular imergido em silicone termostatizado a 80 graus com rotação de 850 RPM e o tempo reacional foi de 90 minutos dessa nossa reação nós utilizamos como catalisador o acetato de paládio 2 como substrato adoxal como solvente acetonitrila e como agente oxidante nós utilizamos feróxido hidrogênio 35 volume por volume nós realizamos também uma uma curva analítica para a gente determinar a concentração residual do adoxal e assim os parâmetros a serem realizados os parâmetros para nós calcularmos a nossa seletividade e a nossa conversão já os testes bactericidas nós usamos esse método de difusão em disco onde a bactéria está emergida no meio de cultura e nós utilizamos discos onde contém o produto derivado da oxidação do adoxal para possível visualização do halo de inibição e partindo para os resultados e discursões bom inicialmente nós realizamos uma reação branca porque ela é fundamental ela é o ponto de partida inicial pois a partir da reação branco nós determinamos que essa reação branca ela é feita com a ausência de catalisador ela é o ponto de partida para determinar se essa reação vai formar produto ou não às vezes pode ocorrer mas são casos mais isolados que são estudados e como nós podemos ver aqui nessa linhazinha em azul a reação branca ela não teve conversão nenhuma já que nessa linha cinza nós vemos que ela obteve uma conversão de 93% mostrando a eficácia do catalisador nesse sistema e nós podemos ver aqui no gráfico 1 à esquerda também onde eu estou mostrando a seletividade da nossa reação ela obteve uma seletividade bem próxima a 100% ou seja uma reação bastante seletiva com dados com números significativos de conversão também e pensando nos testes catalíticos após a incubação nós realizamos a avaliação e a visualização dos alos de inibição mas voltando aqui esse aqui é um produto obtido da nossa esse aqui é o produto obtido na nossa reação esse produto que eu estou mostrando aqui ele tem um nome bastante intenso extenso quer dizer e ele é um produto novo que foi sintetizado e um produto inédito que foi sintetizado e estudado em 2019 2019 não 2020 em 2020 o que é interessante um produto inédito frente a uma bactéria um minuto tá bom tá bom frente a uma bactéria com a necessidade de novos parâmetros de estudo e como eu já havia falado após os resultados de após a incubação e os resultados nós não percebemos o halo de inibição deste produto e nós podemos concluir né que o produto e o substrato foram testados quanto às suas atividades biológicas mas o resultado os resultados indicaram que a concentração testada dos compostos não foram ativos frente a bactéria estafilococcus aureus dessa forma né a gente o que a gente pode fazer a gente pode fazer uma remodelação um estudo para avaliar a a possibilidade né de utilizarmos diferentes concentrações ou distintos micro-organismos né porque a gente não obteve com essa bactéria mas como o tempo foi um pouco limitado nós não conseguimos testar a ideia inicial de utilizarmos com outros micro-organismos e para finalizar agradeço a FAPS o IFES pela bolsa concedida e segue aqui algumas fotos do experimento e as referências bibliográficas utilizadas em cima do tempo parabéns pelo trabalho muito bacana muito legal né eu acho que a parte inicial vocês conseguiram fazer antes né e eu acho que ficou mais o que ficou acabou ficando prejudicado essa parte da aplicação né da ação bacteriana sim a intenção seria de testar mais micro-organismos para a gente conseguir avaliar a efetividade do produto né mas o tempo foi um pouco limitado por conta da pandemia e acabou que a gente só conseguiu testar frente a essa bactéria específica entendi eu tenho uma pergunta eu vou tentar ser um pouco mais sucinta porque eu gosto de falar demais e eu tenho uma pequena correção para fazer conceitual lá na introdução tá bom mas primeiro eu vou te perguntar teve algum motivo específico para vocês usarem esse catalisador de paládio então é no laboratório de fitoquímica e catálise a gente tem um estudo ampliado em relação a esse catalisador de paládio ele tem sido bem presente no ramo da catálise por apresentar alguns benefícios e por isso a gente vem intensificando os estudos em relação a esse catalisador ele está sendo assim como posso dizer é um meio que uma novidade então a gente está utilizando ele em algumas reações como eu já tinha dito houve também a formação e a síntese de novos produtos a partir desse catalisador por ser uma novidade ele está sendo uma coisa assim mais de descoberta da área de catálise então por isso a escolha dele ah sim e ótimo porque o paládio ele já virou nem é de agora não já tem um tempo os catalisadores a base de baládio são o boom da catálise e se você puder eu acho que na parte da referência mesmo da introdução isso não antes você colocou a estrutura do adoxal confesso que eu não conhecia essa substância para mim é nova ela é um aldeído e aí você disse na sua apresentação que é um aldeído aromático sim sim em qual sentido que você falou a respeito dessa aromaticidade é na questão de na questão da do seu da sua aplicação mais no caso né da sua aromatização em questão de aromas mesmo assim não de então mas isso é um erro principalmente porque em química a aromaticidade de uma substância orgânica como é o caso do adoxal não tem nada a ver com o cheiro da substância lógico que inicialmente usar usar o termo aromaticidade e química orgânica era referente a substâncias que tinham cheiro né principalmente as substâncias naturais só que a aromaticidade atualmente né o conceito de aromaticidade tem a ver com a quantidade de ligações duplas que são conjugadas na substância e essa daí não é esse não é o caso sim então você não pode de forma nenhuma usar esse termo de aromaticidade referindo-se a estrutura da molécula e se você quer falar que uma substância tem cheiro ou é melhor você usar realmente tem cheiro né tem algum aroma mas não em termos químicos principalmente é um erro conceitual você falar que ele é um aldeído aromático porque a estrutura da substância que está aqui presente na introdução não mostra essa questão da aromaticidade é porque assim vocês fazem ciências biológicas né e a minha formação é em química e aí eu sou um pouquinho chata com relação a questão conceitual tá bom mas é só para você dar uma melhorada se você for fazer apresentar esse trabalho né ou algum outro ramo desse trabalho em um congresso por exemplo não falar a respeito da parte estrutural dessa substância sim tá bom até mesmo quando você coloca lá na reação só para a gente poder terminar porque eu já estou passando demais a parte da reação de oxidação do adoxal ó aí você percebe aqui nitidamente né ele na verdade deve ser um ramo aí do 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 canfeno alguma coisa assim né porque a estrutura química dele é muito parecida inclusive e essa única ligação dupla não tem conjugação com nenhuma outra ligação dupla a outra dupla tá lá na extremidade da cadeia sim foi um erro de utilização da das palavras no caso e aí por exemplo né alguma coisa eu sei que você não faz licenciatura em química mas se você quisesse falar a respeito do mecanismo dessa reação é por que que o oxido foi naquele ponto ali da da ligação dupla você poderia ter pegado um pouco mais nessa questão do do mecanismo dessa reação química tá bom tá bom ok obrigada né muito bom seu trabalho espero que que prossiga você faça as análises bacteriológicas com outra outros micro micro organismo obrigada bom vamos para mais zoom agora é o Gabriel oi tá dando para me ouvir sim Gabriel aí durante a apresentação você precisa ligar a câmera só um minutinho aqui que eu vou ligar já e compartilhar a sua já tá compartilhando tá dando para ver porque como eu não estava Gabriel Moura Gabriel só para a gente dar uma adiantada quando você tiver você quiser pode colocar no modo apresentação tá bom eu coloquei para mim não está aparecendo o modo apresentação não mas pode ficar assim não tem problema não 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 está funcionando não aqui para mim não mas não tem problema pode continuar assim só para a gente poder dar uma adiantada quando você quiser a gente pode começar Oi gente boa tarde meu nome é Gabriel eu vim apresentar um pouco do meu trabalho que é a síntese caracterização do catalisador de óxido de alumínio e potássio suportado com cinzas de casca de arroz e emprego na rota de esterificação e transesterificação via rota metílica onde o autor sou eu Gabriel e a minha orientadora foi a professora Ana Brigida Soares bom falar um pouco sobre o biodiesel que o biodiesel segundo a ANP que é a agência nacional de petróleo e biocombustíveis diz que o biodiesel é obtido através de uma reação química chamada esterificação Gabriel só um minutinho não está passando os slides vixe Gabriel vou aí agora sim vou ter que ficar assim mesmo nesse modo né sim certo então vou continuar o biodiesel é obtido através da reação de esterificação ou transesterificação que consiste na reação de óleos ou gordura animal com álcool primário sendo metanol ou etanol para obtenção de éster e glicerina ou água dependendo do tipo de reação as cascas de arroz ele é um resíduo agrícola que ele é muito volumoso e geralmente esses resíduos não recebem um tipo de tratamento e com isso você pode usar ele de outras formas como o trabalho a gente utilizou ele calcinado porque com a calcinação dessas cascas de arroz a gente consegue controlar ela e conseguir obter sílica que pode ser bem utilizada para fazer o trabalho utilizado para catálise e falar um pouco sobre catalisadores heterogêneos porque a catálise ela é importante porque ela reduz a energia de ativação de reação assim conseguindo ela acontecer sem ter que fornecer tanta energia para ela e os catalisadores heterogêneos eles têm a vantagem conforme já citado pela lei de Anne que eles não estão na mesma fase reacional do que a reação e com isso eles conseguem ser reutilizados e a questão toda dos catalisadores heterogêneos é porque eles ainda não são tão eficientes quanto os catalisadores homogêneos e com isso se faz necessário mais estudos sobre ele para procurar opções viáveis mais rentáveis e também conseguir que eles consigam uma boa conversão então aí entra o meu trabalho que o meu trabalho foi sintetizar o biodiesel através da reação de esterificação utilizando o óxido de alumínio e potássio suportado com as cinzas de casca de arroz como catalisador heterogêneo onde nos objetivos específicos eu tive que sintetizar o catalisador preparar as cinzas da casca de arroz realizar a esterificação do ácido oleico e verificar a conversão de biodiesel produzido bom a metodologia consistiu em quatro etapas devido a alteração por conta da pandemia tivemos que reformular o projeto na primeira etapa eu realizei a síntese do catalisador fazendo o método da coprecipitação utilizando como partido nitrato de alumínio nono hidratado e hidróxido de potássio através de uma titulação em seguida esse catalisador foi seco e depois ele foi calcinado e macerado para obtenção da cinza do óxido em seguida foi feito o preparo das cinzas da casca de arroz onde previamente a gente lavou as cascas de arroz em seguida a gente levou para a mufla 500 graus Celsius e macerou para guardar para realizar a reação mais tarde depois foi a reação de esterificação do ácido oleico utilizando a proporção 10% do catalisador misturado do óxido com o ar cinzas e em seguida a gente fez a quantificação desse biodiesel apenas através do índice de acidez bom os resultados esperados aqui eu tenho uma imagem que demonstra o catalisador depois que ele ficou depois da calcinação assim ele fica meio rosado porque adiciona fenolftaleína no processo de titulação para verificar a basicidade dele quando vai formar o catalisador começa a precipitar e também ele tem que atingir o pH 10 aí a gente coloca o indicador e usa o pH também para a garantia aí aqui nesse potinho aqui dá para ver um pouco da cinza macerada já então aqui a gente pegou trouxe dados da literatura porque como não foi possível fazer a gente trouxe dados da literatura de projetos parecidos onde aqui mostra um difotograma de raio-x em que ele indicou a posição preferida para a formação do cristal a posição 440 e também através desse difotograma conseguiu perceber que não havia impurezas presentes no trabalho feito então espera-se que aconteça o mesmo e com aqui também tem uma imagem de microscopia do MEV microscopia eletrônica de varredura mostrando a estrutura que mostra que a estrutura é uma esfera do óxido de alumínio e potássio como não tem o trabalho dos dois juntos aqui também foi o processo que a gente fez a casca de arroz antes de lavar depois de ser calcinada e aqui macerada e aqui conforme já citado anteriormente mostra que depois que a cinza da casca de arroz acontece a calcinação ela aumenta a sua porosidade e a superfície de contato sendo melhor para as reações depois de calcinada aqui então eu realizei o índice de acidez utilizando essa fórmula foi feita o cálculo para o ácido oleico antes da reação e para o biodiesel para que a gente conseguisse fazer essa comparação e ver a nossa taxa de conversão que infelizmente a nossa taxa de conversão foi baixa devido à pandemia nós não conseguimos realizar o experimento da forma que deveria a gente teve que alterar toda a metodologia devido ao pouco tempo que a gente teve de acesso ao laboratório aí com isso a gente obteve um resultado insatisfatório sobre a conversão atingindo apenas 21,94% de conversão do ácido oleico em biodiesel e com isso para trabalhos futuros recomenda-se o aumento da porcentagem de catalisador presente no meio reacional para que talvez a gente consiga obter uma reação melhor uma conversão melhor já que a gente não conseguiu utilizar métodos instrumentais devido ao tempo para quantificar melhor o biodiesel eu agradeço ao CNPq pela bolsa e ao IFES também pela oportunidade de me ingressar na iniciação científica essas aqui foram as fotos do experimento das cinzas aqui era um GIF sobre a reação de esterificação que mostrava como é que era o processo e aqui tem uma separação do biodiesel feito essas foram minhas referências e esse foi meu trabalho obrigado pela atenção ok Gabriel parabéns pelo trabalho é dentro do mesmo projeto de pesquisa deve ser um outro plano de trabalho você e a Lady Anne então algumas considerações que eu havia falado para ela você pode tomar para você também inclusive naquele videozinho que ela passou tinha o meu biodiesel lá também só que foi muito corrido e nem vou voltar sobre e aí você tinha falado também que a sua internet não está muito boa o vídeo ficou travando um pouquinho só volta lá nas conclusões por favor Gabriel então você disse ali que para trabalhos futuros recomenda-se um aumento da porcentagem de catalisador no meio reacional certo isso você acha que realmente pode dar algum resultado diferente? eu acredito que sim conforme que eu conversando com a minha orientadora porque o meu biodiesel ele parecia que não estava reagindo direito aí com isso a gente pensou que poderia ser a quantidade baixa de catalisador que colocou pouquíssimo catalisador porque utilizou também muito pouco para a gente conseguir fazer a reação a gente utilizou pouco material a gente utilizou pouco álcool pouco óleo e o catalisador foi pouco aí a gente acha que por isso talvez não conseguiu reagir tanto porque a ideia inicial de catalisador é justamente que e use-se pouco porque você tem principalmente porque você está fazendo catalise heterogênea é que você consiga ter o catalisador de falta para que ele possa ser reutilizado em outros ciclos talvez por causa lá na impregnação lá atrás que você usou se eu não me engano 10% não foi? sim do óxido na utilizando como suporte a casca de arroz talvez a porcentagem lá é que não tenha ficado tão legal isso a gente também pensou que poderia ser utilizado porque a metodologia também foi alterada sobre isso por questão de tempo a gente teve que utilizar como uma forma improvisada para fazer essa impregnação aí com isso também pode ser outra possibilidade então muito provavelmente porque você precisa inclusive provavelmente vocês não tiveram tempo mas você precisa quantificar o seu catalisador depois da reação para ver se ele não sofreu alguma alteração por exemplo porque quando você faz a impregnação dependendo por exemplo da temperatura o o seu catalisador ele pode dessorver né do suporte e aí realmente a ação dele no meio reacional vai ficar muito comprometida principalmente porque você está fazendo catálise heterogênea o catalisador ele também não foi caracterizado não fez a caracterização desse óxido para saber se ele realmente estava puro nós deduzimos através de outros trabalhos porque a gente não tinha um equipamento no IFES e para a gente teria que agendar um dia para ir na UFES e já estava muito em cima do prazo porque os laboratórios quando liberaram para a gente ter acesso já faltava pouco menos de um mês para a apresentação então então assim quando vocês forem pensar talvez uma continuidade do trabalho continuidade dos seis você vai ter que partir daí não necessariamente com a quantidade do catalisador mas você olhar a metodologia da impregnação da temperatura do seu catalisador que é o óxido de alumínio e potássio porque não necessariamente a quantidade tem outros fatores que podem estar interferindo na conversão mais baixa porque em geral a catálise heterogênea ela tem conversões muito altas a grande maioria então talvez esteja acontecendo algum problema de metodologia mas a gente entende perfeitamente que é por causa do tempo tá bom Gabriel obrigada pelo trabalho parabéns espero que vocês continuem né na pesquisa eu que agradeço muito obrigado de nada agora vamos que a gente já tá mega atrasado pra Matheus e Ludmilla Matheus e Ludmilla deixa eu olhar aqui quem tá na sala deixa eu fechar aqui esse chat Matheus é Raquel e nós se encontram na sala tá é porque eu tô tentando olhar aqui e aí depois é o Gabriel não Gabriel não Gabriel já foi desculpa Ana Paula Débora o Tarciso que é o professor né ele até me mandou mensagem aqui no privado e Claudinei quem é que vai apresentar nesse grupo eu Débora Débora você abre a sua câmera por favor né vou colocar a apresentação já isso compartilhamento da sua tela assim que você tiver certinho não tá aparecendo ainda não o compartilhamento conseguem ver a tela tá carregando ainda eu acho que ela tem um problema de conexão com a internet ela caiu o outro grupo não tá não esperar pelo menos um pouquinho né já que a gente tem ainda um tempinho pra ver se ela tá aqui pra mim ela tá aparecendo que ela voltou ou não ah o Jadielson entrou na sala Jadielson boa tarde peço desculpa ei Jadielson boa tarde como você não tinha entrado no começo mas você pode ficar à vontade também eu peço desculpa aqui me confundir com o horário porque também eu tenho alunos que eu sou orientador que também vai apresentar hoje eu confundi aqui o horário e depois eu me enrolei um pouco com com essa plataforma que é a primeira vez que eu tô utilizando também eu peço mil desculpas pelo atraso então agora só tem mais dois trabalhos um o grupo não tá e o outro é o da agora conseguiu vocês conseguem me ver sim preciso só fazer o compartilhamento da tela e aí agora eu vou passar a bola então pro Jadielson tá tudo certinho agora certinho Débora ok então vou começar eu vou só marcar o tempo assim quando ela organizar e aí eu aviso quando faltar um minuto tá bom tá bom no final aí você começa com a avaliação tá bem obrigado boa tarde gente eu sou a Débora esse trabalho foi realizado junto com a Ana Paula Simer com a orientação do professor Tarcísio Pelizzari e o coordenador diário Claudinei e aí o nome do nosso projeto do PIBID é Organicast o podcast como recurso didático e ferramenta de avaliação no ensino de química e aí pra começar a gente trouxe essa pergunta norteadora como que a gente iria adotar uma prática docente no contexto da pandemia desse novo coronavírus então pra gente conseguir né fazer coisas novas a gente precisava inserir as tecnologias da informação e comunicação na sala de aula e a gente fez essa inserção através da criação de um podcast pra poder auxiliar o processo de ensino aprendizado desses alunos e como objetivo da intervenção a gente criou promoveu e aplicou alguns podcasts como ferramenta de avaliação e também como recurso didático pro ensino de química orgânica através da aplicação dos compostos orgânicos em nosso cotidiano e aí pro referencial teórico a gente pegou três conceitos que a gente considerou os mais importantes na hora de fazer essa produção do podcast que é como foi dito lá na introdução o uso das tecnologias de informação e comunicação que tá presente na BNCC então uma coisa que a gente quis trazer já é uma recomendação de acordo com o Leite a introdução das temáticas da química orgânica do nosso dia a dia cotidiano ela fica mais simples de ser entendida e a gente consegue contextualizar melhor quando a gente usa podcasts então a gente decidiu usar essa ferramenta e aí pra complementar Soares e Barim fala que o emprego do podcast não é pra substituir as aulas é uma ferramenta complementar aos recursos educacionais que o professor já apresenta dentro de sala de aula então a gente fez um trabalho paralelo com o professor Tarcísio e aí pra desenvolver esse trabalho a gente trabalhou com turmas do terceiro ano da escola da rede estadual de ensino médico do Fredo Schneider que tá localizada ali na prainha aqui no município de Vila Velha e a gente criou então o Organicast que é um podcast que tá disponível no Spotify pra quem quiser ouvir eu e a Ana fizemos os dois primeiros episódios pros alunos terem acesso e já se habituarem com essa nova ferramenta porque muito deles não tinham esse hábito de ouvir podcast é uma coisa que vem crescendo com a pandemia inclusive né e aí a gente separou em quatro momentos o que faríamos com eles então nesse primeiro momento era apresentar a nossa proposta e pedir pra que os alunos ouvissem os episódios que eu e a Ana gravamos o episódio 1 o episódio 2 pra eles já se habituarem e entenderem um pouco do que seria esse trabalho e aí a partir de segundo momento os alunos começaram a botar a mão na massa né então a gente fez uma reunião com eles via Google Meet e a gente passou orientações como que eles deveriam fazer pra gravar qual aplicativo por onde gravar né a gente usou um aplicativo chamado Anchor pra poder gravar os áudios e disponibilizar no Spotify e aí nós separamos alguns temas e eles escolheram esses temas qual que eles queriam trabalhar e aí a partir dessa escolha deles a gente disponibilizou pra eles artigos científicos pra eles terem uma base científica pra construir esse roteiro então foi feita o roteiro dos podcasts a gente ajudou eles ali auxiliou na escrita na correção e aí a gravação ficou por conta desses alunos e a hospedagem foi feita após eles enviarem pra gente essa gravação e a gente aplicou um questionário final pra saber o que que eles acharam dessa proposta enfim e aí como resultado a gente teve a participação de 15 alunos foi um total então de 6 episódios gravados por eles todos eles estão disponíveis no Spotify pra quem quiser ouvir os temas que eles escolheram foi mau cheiro refrigerante perfume chá agrotóxico e feromônio e aí todo o processo foi feito pelos alunos então a descrição é feita por eles o roteiro também o áudio vocês quando ouvirem se quiserem vão perceber que de um episódio pro outro a música do fundo é diferente alguns alunos remixaram as vozes então eles ficaram bem livres pra criar isso e aí quando a gente aplicou o questionário final a gente recebeu algumas respostas e eu trouxe pra vocês as que a gente considera as mais importantes as três mais importantes desse questionário então 62,5% dos alunos consideraram que o uso do podcast foi uma ferramenta que auxiliou no processo de aprendizagem deles 87,5% dos alunos afirmaram que a atividade foi capaz de proporcionar novos conhecimentos relacionados à química orgânica e como ela está presente no nosso cotidiano e aí a gente essa esse 87,5% foi muito bom assim pra gente ver isso porque era realmente a nossa intenção era ver mostrar pra eles que a química orgânica que eles estudam em sala de aula ela está presente em outras coisas no nosso meio e muitas das vezes os alunos têm dificuldade de ver isso com o professor dentro de sala de aula passando várias fórmulas enfim então foi bom a gente perceber que eles conseguiram realmente fazer esse paralelo e 75% dos alunos confirmaram que essa atividade fazer o podcast participar desse projeto despertou um interesse por outros conteúdos científicos na última pergunta a gente deixou uma caixinha de sugestão e críticas e comentários caso eles quisessem fazer e muitos deles falaram que eles pegaram o nosso artigo como base mas até pesquisaram outros foram atrás de vídeos documentários porque eles gostaram dos temas que escolheram se interessaram e continuaram essa pesquisa falta um minuto tá bom sim obrigada então pra concluir a gente viu que esse podcast fazer esse projeto com podcast se apresentou como um modelo de ambiente de aprendizagem colaborativo e construtivista já que os alunos trabalhavam em conjunto e a gente foi seguindo um caminho até chegar no produto final e a gente conseguiu fazer disso uma avaliação qualitativa então durante todo o processo dessa construção a gente foi avaliando como eles faziam eles se juntavam mandavam mensagem pra gente também tiravam suas dúvidas a gente tentou não corrigir e falar olha tá errado tá certo você tem que falar você tem que falar a gente deixou eles bem livres pra criar pra eles poderem ter essa liberdade no ensino deles pra eles serem protagonistas e aí a gente também percebeu que com o podcast a gente permite a flexibilização do processo de construção dos saberes porque a gente consegue associar os conteúdos escolares com o conteúdo com as coisas do dia a dia desses estudantes e aí pra agradecer a gente agradece a escola Godolfredo por acolher a gente bem de quem a gente fizesse esse trabalho com seus alunos Secretaria de Educação do Espírito Santo a UIFES Campus Vila Velha e a CAPES também pela oportunidade é isso é isso muito obrigada E aí agora você pode começar a fazer a avaliação do trabalho tá bem muito obrigado estão me ouvindo? então primeiramente parabéns pela apresentação é Débora né? isso você apresentou muito bem obrigada teve muito domínio né do da sua pesquisa foi uma pesquisa bastante interessante é uma ferramenta que pelos dados né mostrou ser bem viável né e com bons resultados eu só gostaria de saber por que você escolheu apenas uma única escola para fazer a sua pesquisa é a escola que a gente trabalha no PIBID né então na verdade o nosso grupo do PIBID aqui do campus Vila Velha da licenciatura em química nós estamos divididos em duas escolas e aí o meu grupo ficou com a escola do Godofredo então a gente trabalhou com eles ok mas assim para a pesquisa acho que seria mais interessante se pudessem abranger o maior número quantos alunos vocês entrevistaram é 15 alunos participaram 15 alunos então estatisticamente é um número muito baixo para tirar as conclusões apesar de para esses 15 alunos o resultado foi bem interessante mas seria interessante ter uma abrangência maior do projeto mas é assim eu acho que é o início para tornar um projeto bem mais abrangente e ter bons resultados estatisticamente então muito obrigado obrigado você também vou aproveitar e fazer uma pergunta ah sim pode fazer eu agora na pandemia eu também fiz trabalho com podcast e os resultados realmente são muito bons eu só fiquei em dúvida em uma questão por que que durante o processo vocês não faziam algum tipo de intervenção quando você disse que vocês deixavam os alunos livres para poder criar mas vocês não faziam intervenção por exemplo se tivesse algum erro conceitual algum problema na pesquisa porque eu achei que assim da forma com que você falou a gente não fazia intervenção deixava livre a gente criou a gente criou com eles um grupo no whatsapp então tinha eu e a Ana e todos esses alunos no grupo e lá a gente ia passando as informações a gente avisando olha recebi o roteiro de fulano vamos dar uma olhada e a gente conversava com eles olha essa parte do roteiro acho que vocês falaram um pouco disso a gente fez isso realmente mas a gente fez isso de uma de forma mais informal pelo whatsapp ali no bate-papo porque a nossa ideia mesmo era a gente tentar ter encontros com eles encontros síncronos no meet só que o primeiro que a gente fez não teve adesão de tantos alunos então a gente falou vamos tentar ficar só aqui pelo whatsapp que talvez seja mais fácil essa comunicação e aí a gente foi fazendo a gente fez sim essa correção com eles não foi bem uma correção alguns apontamentos que a gente achou em alguns grupos tinha pouca química orgânica sendo falada eles estavam falando mais do tema e a gente queria que eles juntassem essas duas coisas e aí no final também tem uma pergunta lá no questionário sobre isso que a gente percebeu deles falarem um pouco da química orgânica por exemplo e muitos deles falaram que no começo eles ficaram com medo porque tinha alguns temas que tinha moléculas muito grandes com nome diferente mas a gente sempre incentivou eles a falarem a tentar buscar isso mas a gente fez sim essa intermediação entre os roteiros e os episódios entendi obrigada parabéns pelo trabalho é sempre o início de uma jornada que vocês assim como o professor Jadielson comentou vocês podem porque no PIBID você tem algumas outras turmas vocês ficam com o professor mas geralmente o professor dá aula para outras turmas levar para outras turmas para você aumentar a quantidade de alunos participantes do projeto obrigada Débora obrigada a você pessoal é Mateus ou Ludmilla que bicho Mateus nosso deixa eu olhar aqui quem está na sala cadê a Mateus do nosso suporte aqui o último grupo realmente não apareceu não apareceu né infelizmente aí eu vou relatar lá para o Mateus Magela e deve ser marcado então algum outro horário para eles poderem fazer essa apresentação né agradecer a todos que estiveram presente obrigada obrigada por esse momento né de tanto conhecimento e discussão também né o nosso tempo é muito curtinho não dá para a gente fazer todas as perguntas mas agradecer então a cada um que participou esteve conosco né ao professor Jade Elson que foi o avaliador dessa sala e a todos os alunos né que apresentaram agora e o Mateus pelo suporte importantíssimo esse suporte agora nesse período da pandemia se não tiver mais nenhuma outra consideração eu considero encerrado essa apresentação e né o momento dessa sala eu quero agradecer mais uma vez e pedir desculpa pelo meu atraso aqui né infelizmente eu não consegui entrar na sala no horário peço desculpas mais uma vez tranquilo a gente a gente tem que se virar nos 30 né até para a gente não conseguir fazer tudo dentro do horário mas às vezes acontecem alguns imprevistos que não tem jeito depois então da fala do professor Jade Elson se não tiver mais nenhuma outra consideração a gente encerra e precisa fazer mais alguma coisa Matheus Matheus do suporte não Raquel só esse mesmo ok então agradecer a todo mundo um bom resto de semana para nós Olá Reginaldo eu vou pedir só para você para a nossa sala de testes por favor mandou o convite na barra do seu zoom vai ter a opção sala simultânea para a nossa sala de testes e aí para a nossa sala de testes para a nossa sala de testes para a nossa sala de testes Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto